Começa agora o programa Flavio Dino 400, Coragem e Trabalho, agora no Senado. Na minha formação cristã, há uma passagem bíblica que eu gosto muito, que está no livro de João, capítulo 10, versículo 10, em que Jesus Cristo diz que veio ao mundo para que todos tivessem vida e vida em abundância, vida plena. Quando chega a pandemia, no horizonte, como uma espécie de tempestade, como uma ameaça imprevisível, imprevista, eu lembrava o tempo inteiro disso. Não há tarefa maior. A nossa preocupação ali, no Hospital Janésio Reilo, era salvar vidas. E a gente tinha que trabalhar o psicológico de todos, né, e um ao outro, a gente falava muito isso. Eu cuido de você, você cuida de mim. E nunca nos faltou nenhum material, nunca nos faltou nenhum EPI. O Dr. Flavio Dino nunca saiu do nosso lado, né, ele sempre caminhou conosco, né. O nosso hospital, ele foi referência ao Covid. Todo paciente, né, que vocês olhavam, saindo ali daquele hospital, com aquela placa, venciam o Covid. Para a gente, era uma vitória muito grande. Então, isso fez com que a gente dissesse um para o outro, valeu a pena, vale a pena estar aqui cuidando de cada um. Eu sou muito grato aos profissionais de saúde do Maranhão. Não só a eles, na verdade, todos os segmentos sociais do nosso estado nos ajudaram. Então, sem dúvida, foi a tarefa profissional mais difícil da minha vida. E com a graça de Deus, nós conseguimos salvar muita gente. O sonho de um intercâmbio internacional era inatingível para mim. O Flavio me ajudou muito, porque graças a esse programa, eu me sinto mais preparado para o mundo e para o trabalho que eu tenho hoje no Procom Maranhão. Manda sua mensagem para o Zap do Flavio. 989-8511-4000. Flavio Dino foi um dos melhores governadores do Brasil. Esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis. E é nessa hora que conhecemos os verdadeiros amigos. Vamos trabalhar juntos para gerar mais empregos e fazer do Maranhão, esse estado extraordinário, um lugar ainda melhor para se viver. Por isso, vote Flavio Dino, senador. O desafio agora será no Senado. Eu peço o seu voto para seguirmos trabalhando com muita coragem pelo nosso povo. Tenho certeza que vamos conseguir trazer muitos recursos e fazer ainda mais pela saúde do Maranhão. O meu voto é 400, é Flavio Dino, senador. É Flavio Dino, é 400. Flavio Dino é 400.